Cetujur da Amor, música inédita, letra e melodia, autor Celso de Paiva Neves, criação 4 de 5 de 2015 Acordo todo dia radiante em cada amanhecer Acordo todo dia com você É o seu amor que me faz viver Achei, vale mais que ouro, meu maior tesouro Achei alguém que sabe me dar amor Que reconheceu o meu valor Alguém pra me chamar de amor Cetujur, 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 cetujur da Amor Cetujur da Amor, cetujur da Amor Cetujur, 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 cetujur Cetujur da Amor, cetujur da Amor Cetujur da Amor Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Toda hora, toda hora Não tem hora pra gente se amar Todo dia é dia de ser feliz Cetujur, 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 cetujur da Amor Acordo todo dia radiante em cada amanhecer Acordo todos os dias com você É o meu amor que me faz viver Achei, achei alguém pra me aquecer no inverno E viver pra sempre Um amor eterno Alguém pra me dar carinho Já não vivo mais sozinho Tenho meu amor Tenho meu benzinho Cetujur, 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 cetujur da Amor Cetujur da Amor Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Toda hora, toda hora Não tem hora pra gente se amar Cetujur, 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 cetujur Cetujur da Amor Todo dia é dia de ser feliz com você Cê te jura, amor Cê te jura, amor Achei alguém pra me chamar de amor Achei alguém pra me chamar de meu bem Alguém que reconheceu meu valor Que sabe me dar amor Achei vale mais que ouro, meu maior tesouro Achei alguém que sabe me dar amor Que reconheceu meu valor Alguém pra me chamar de amor Cê te jura, 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 amor Cê te jura, 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 amor Cê te jura, cê te jura, amor Todo dia, toda hora, toda hora, toda hora Não tem hora pra gente se amar Todo dia é dia de ser feliz Cê tujur, cê tujur, cê tujur, cê tujur Cê tujur d'amor, cê tujur d'amor, cê tujur d'amor Cê tujur, cê tujur, cê tujur, cê tujur Cê tujur d'amor, cê tujur d'amor, cê tujur d'amor Por tujur mon amour, por tujur mon amour O que é isso? Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud C'est toujours l'amour